A sexta fase da Operação Carga Pesada foi realizada na manhã de quarta-feira com participação do Departamento de Trânsito do Amazonas e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. As ações vêm sendo realizadas em Manaus desde agosto. Até outubro, a operação já havia autuado 213 motoristas e removido 26 carretas, caminhões e cavalos mecânicos por diversas irregularidades. Todas as operações são realizadas na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japiim, na zona sul da capital. Em todas as operações Carga Pesada, é verificado se o veículo é compatível com a restrição de circulação da via, a segurança no transporte da carga, as dimensões da carga, como altura e largura, além de itens básicos de segurança, como condições de pneus, vidros e documentação do veículo e do condutor. Nós temos a zona máxima de restrição de circulação para veículos pesados, dependendo do seu peso bruto total e dependendo também do horário específico para cada veículo que ele possa circular. Em agosto, foram registrados três acidentes fatais nas ruas de Manaus até a data de início da operação Carga Pesada. Já em setembro, não houve nenhum registro desse tipo de acidente na cidade. Conseguiu evitar que maiores acidentes pudessem ocorrer, retirando de circulação aqueles veículos que realmente não têm condição de trafegar. Inclusive, nós ainda detectamos alguns veículos com irregularidade e a gente retira de circulação e remove para o parqueamento. Com isso, o trânsito da cidade fica mais seguro. No último dia 20 de dezembro, no entanto, Manaus voltou a registrar mortes com veículos pesados. O motorista alcoolizado dirigia um caminhão quando bateu em um ônibus alternativo, que acabou capotando em cima de um homem que estava trabalhando na via. O acidente foi registrado na bola da suframa. Antes disso, em junho, uma mulher e sua enteada foram esmagadas ao ficarem entre duas carretas na Avenida Rodrigo Otávio. Após o acidente fatal, as fiscalizações foram aumentadas naquela região para evitar novos acidentes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que as avenidas Rodrigo Otávio, Efigênio Salles e Max Teixeira estão regulamentadas para os veículos pesados em circulação no lado direito da via. Na operação desta quarta-feira, foram dez motoristas autuados e três veículos recolhidos por irregularidades. A princípio, nós fizemos a autuação de dez veículos e removemos três veículos para o parqueamento. Veículos com problema de documentação, tanto de condutor quanto do próprio veículo. Veículo com problema de condição de circulação, sem condição de circular, com pneu sem condição de circular. Então, esse é o nosso objetivo, retirar de circulação esses veículos de forma que a gente evite que outros acidentes com esse tipo de veículo possam ocorrer na cidade.